Lourão Guiak Maluxira, Raul Merenciane Pinto, se apresenta a notícia da Ilara, lhe o seu programa Estel News. Esposa da Presidente da República, Cidalia Nobre López Muzinho Guterres, apela a Fetucira, neve a soro problema, atorça ajuda a gabinete a apoiar a atividade de cônjuge do Presidente da República, o lhe retan ajuda. Esposa da Presidente da República, Cidalia Nobre López Muzinho Guterres, hatho kestangne bengkira remata halawing kunturho plan internasional iha pala siu Presidente da República, Cidalia Nobre López Muzinho Guterres. Baalifeta siresese de maka soro problema hanisane, labile tau, labile laran susar, labile hanoi bala, labile hak bisi megabinete, labile haruka karta rumah, labile mos, teleponimai, kakak soro direta menteri hohau karibnos bile, ato pelimenos inyhatto saya demaka inyhanoi, o saya demaka kina soro helo, para omos bela azurane, amihamutuk, plen omos gabinete hamutuk katoare, oinsa bela turunetik ini. Inang nasaung ne dehan, konabakazus webbe barak liu, tambanemak tempu agora, esposamos presizatukual dia, ligafaliba programatatoliba sidalia. Sidalia dehan, siramos sehamutuk, oinsa tu defini ho ditulun feto nebemak hasaru problema, no feto nebemak hatene, numuru belai kontaktu. Emerensiana Pintu, STL News.